Olá, 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 queridos e amados quinhos que acompanham diariamente a nossa publicação sobre a leitura diária do quinho. E hoje é dia da gente falar sobre coração, sobre amar, sobre lealdade. E o poder do dia de hoje está na organização, equilibrando com igualdade. Hoje, escolha equilibrar os seus afetos e confie no processo da vida. Kim 110, cachorro rítmico branco. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. O Kim 110, cachorro rítmico branco, é um portal de ativação galáctica, que é quando as ondas betas operam na base cósmica, o que significa um alinhamento dimensional no qual os corredores entre várias dimensões estão sincronizados e um tubo de comunicação direta entre elas se estabelece. É um dia ideal para estarmos receptivos às canalizações do nosso eu superior e às transmissões evolutivas sagradas. E o mantra de hoje é Organizo com o fim de amar. Equilibrando a lealdade, celo o processo do coração. Com o tom rítmico da igualdade, eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. No tom rítmico, o Aki é o tom da organização e do equilíbrio. Toda a vida na Terra é influenciada pelos ritmos das combinações dos movimentos celestes, incluindo os ritmos do nosso corpo. O período do dia, por exemplo, oferece uma energia muito alta do Sol que externaliza a comunicação e o esforço. No período da noite, a gente já vê o contrário. Acolhe o aprofundamento da intuição e dos processos internos. E quando percebemos as oscilações da natureza, nós recebemos o apoio dos seus ciclos para aprimorar os nossos esforços. Então, quando nós prestamos atenção aos nossos ritmos pessoais, nós temos a oportunidade de encontrar maneiras inovadoras para ter acesso a níveis mais profundos de equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Uma sensação de equilíbrio pode ser conquistada quando aceitamos a vida como um processo, um movimento contínuo que requer organizações e reorganizações, e um malabarismo sagrado, vamos dizer assim. Quando organizamos os elementos da nossa vida, nós trazemos eficiências e funcionalidades para a nossa realidade. Através dos olhos, da igualdade, todos os momentos contribuem igualmente para o equilíbrio sagrado da nossa vida. O cachorro branco, ó, que representa a lealdade, a nobreza, a fidelidade incondicional. O coração é o intermédio entre o espírito e a matéria. O coração é puro, é incapaz de qualquer coisa além da completa honestidade. O cachorro nos convida a olhar e agradecer os nossos companheiros de destino. A base de um relacionamento saudável é a honra à verdade do coração do outro. Quando mergulhamos na simplicidade do nosso coração, o amor reina e um caminho de possibilidade se abre para nós. A dor na vida de alguém merece a nossa atenção. Um dos papéis do nosso coração é transformar a dor em aceitação, resultando em paz. E esse é um processo pessoal que requer uma completa consciência do sentimento, das sensações da dor, seja física ou emocional. O cachorro branco afirma que o amor é a fábrica do universo. O amor verdadeiro é um verdadeiro medicamento. Com amor, tudo é possível. E olha como interessante a gente olhar para isso e entrar nessa sintonia. Portanto, esteja disposto a olhar profundamente para a verdade dos seus relacionamentos. Um sinal de intimidade é um presente do amor. A falta dela pode ser um sintoma que pede por uma comunicação mais honesta. E o cachorro branco sinaliza um avanço na nossa vida. Novos caminhos, novos começos, novas percepções, novos aliados e amigos. Quando expressamos mais autenticamente quem nós somos, nós atraímos a nossa verdade e a nossa verdadeira família para perto de nós. Com os nossos guias e companheiros, nós temos a capacidade de manifestar as nossas visões e os nossos sonhos, reconhecendo os olhos e os corações que faíscam confiança. A energia do cachorro branco é muito poderosa para curar os ferimentos da alma. E é preciso consciência e compromisso para criar igualdade e equilíbrio. O equilíbrio orgânico significa que a vida está sempre a crescer, a evoluir e a se transformar. Portanto, é preciso estar sempre equilibrando as coisas. Então, tudo flui com eficiência, sem esforço, pacífica e harmoniosamente. Trabalhe com a sua mente para nutri-la, com energias que equilibrem, levando a um estado de cooperação com o espírito. E em La Cache, eu sou o outro você. Arro. Kim 62. Gratidão por assistir a este vídeo compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações, fica por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E se você gostou desse vídeo e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, o seu comentário é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo. Desejamos paz, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.